A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a responsabilidade pela queda do ponto de ônibus em Aparecida, que matou um jovem de 27 anos. Se alguém foi omisso, pode ser indiciado por homicídio culposo. O abrigo de concreto pesava mais de uma tonelada e meia e já estava com a estrutura comprometida. Quem deveria ter feito o reparo ou a remoção, não fez. Um ponto de ônibus condenado e desativado. Uma estrutura de mais de 1.600 quilos. Uma tragédia anunciada. O Eliton Oliveira da Silva, de 27 anos, estava com quatro colegas de trabalho quando parou próximo ao ponto para lanchar. Nas imagens obtidas em primeira mão pelo jornalismo da Record TV, é possível ver o carro branco que estaciona e todos saem do veículo. Nesse momento, a estrutura desaba. Tudo muito rápido. O Eliton Oliveira da Silva foi um verdadeiro herói, segundo testemunhas. Ele segurou a estrutura para que ela não desabasse em cima de um colega de trabalho, filho de um grande amigo. O jovem, de 20 anos, estava bem baixo do ponto de ônibus quando ele começou a desabar. Foi aí que o Eliton o segurou e falou, corre! Mas o ponto muito pesado, um pouco mais de uma tonelada, acabou caindo sobre ele. Parece que não há mais linha de ônibus aqui, então não há passagem de ônibus e nem passageiros que ficam aqui no local, de modo que esse ponto já deveria ter sido retirado e não foi. Bem no momento que eles pararam o veículo paralelo ao ponto de ônibus, disse que teve uma rajada de vento e o ponto veio a colapsar. E até dá para ver também que ele tinha uma avaria em uma das sustentações dele. Então, pode ser que realmente isso tenha sido a causa de ter colapsado nesse momento. Para a perícia, está claro que não houve nenhuma colisão na estrutura, que possivelmente o ponto já estava condenado. O vento, por si só, ele pode, de tal forma, incidir sobre uma estrutura, principalmente uma estrutura que tem uma laje dessa, que possa gerar uma ressonância e gerar uma força muito forte para derrubá-la. A gente vê isso em algumas estruturas, por exemplo, pontes muito grandes, que às vezes colapsam, mesmo sendo estruturas recém-feitas. Pode ser o caso, mas pode ser que não seja o caso, que esse vento só foi o agente finalizador porque a estrutura já estava ou já estaria prejudicada. Dois ofícios já tinham sido encaminhados à Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, pedindo a retirada dessa estrutura. Um em abril de 2022 e o outro em janeiro deste ano. Mas nada foi feito. Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida disse que recebeu ofício encaminhado pelo vereador e que a competência de fiscalização dos itens do transporte público é da CMTC. Esse morador da região disse que esse não é o único ponto condenado e que a tragédia poderia ser ainda maior, já que nas sextas uma feira funciona bem perto do ponto que caiu. No dia de sexta-feira poderia ter matado até mais pessoas. Agora a Polícia Civil vai ouvir testemunhas e aguardar o laudo da perícia para apontar os culpados. A princípio nós temos um homicídio culposo, uma morte acidental, e nós vamos instaurar inquérito policial para apurar as responsabilidades. Além dos dois ofícios encaminhados pelo vereador, nós também tivemos acesso a um relatório da Defesa Civil de 2016, que apontou vários problemas nos pontos de ônibus de Aparecida e recomendou providências. Uma nova inspeção deve ser feita a partir de segunda-feira. A intenção é mapear novamente todos os pontos que precisam de reparos. Ainda em nota, a Prefeitura de Aparecida diz que não instalou o abrigo de concreto que caiu e reforça que a responsabilidade de fiscalização é da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. Também em nota, a CMTC diz que uma resolução de 2018 estabeleceu que a manutenção, realocação e a instalação dos pontos de ônibus são de responsabilidade das prefeituras. Diz ainda que iniciou uma avaliação de todos os abrigos da região metropolitana para cobrar e ajudar as prefeituras a solucionar os problemas. Tragédia anunciada. Um empurra-empurra, parece que não está muito claro a quem cabe a responsabilidade. Então precisam sentar e definir de quem é a responsabilidade. Porque tem pontos como esses. Para evitar que outras pessoas morram. Tem centenas desses espalhados, né? Imagina o medo da população que pega o ônibus todo dia.